É uma cobra, é um pau, é João, ou viogê, é um espinho, é um corte, netos neis, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É um pau, é um fim, é um resto, é um pouco, além, é um sapo, é uma rã, é um becoorlijke quim, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Stok, pedra, strata, rio.